É amigos, depois de intensas buscas, a polícia conseguiu capturar três suspeitos do assalto a uma jovem. Neste momento, a vítima está fazendo o reconhecimento do meliante. A nossa reportagem está ao vivo no local. E de lá, fala o repórter Luiz Aguiar. Dá teu furo aí, Luiz. Paulo, pense num delegado escroto, em menos de oitenta e duas horas, depois de receber a queixa, o delegado Francisco Militante caiu em campo e conseguiu prender três suspeitos do assalto a uma jovem que vinha da aula. Neste momento, os bandidos estão sendo colocados para serem identificados. Vamos acompanhar, filho do meu gato. Filma aí, filma aí, filma aí, não perde nada não. Não vai entregar a câmera não, que eles estão botando para fora qualquer coisa. Olha, 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 jovem senhoria. De acordo com as suas informações, a gente, a gente, a gente prendeu, foi logo três elementos, tá entendendo? E um deles é o caba que lhe roubou. Os outros são calangos expiatórios. Se tu não quiser, desculpe, tem um peiro, mas o que que tu fala aí, hein? Calangos expiatórios. Mas, empregado, desculpe, corrigido, mas não é calangos expiatórios? E como é que é? É bode expiatórios. Ah, um bicho mau desse parece uns calangos, carralho, tá aí, não? Então, minha senhora, é preciso que a senhora, tá entendendo, observe bem, para a gente não prender o elemento errado, injustamente, tá entendendo? E para depois a gente não ser processado, tá entendendo? Eu estou entendendo. Tudo bem, seu delegado, mas eu, eu estou tão aperreada. Não se preocupe não, que nós temos um pinho e caliça. É boa, 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 gostei, gostei. Eu quis dizer que estou nervosa, doutor. Ah, tá certo, né? Então, não se preocupe não, que aqui nós vamos dar para a atração, tá entendendo? Não tem a medida de enredar o bandido, de dedurar, cagoetar, tá aí? Já que a gente, aí ele dá um seguro para a atração, né, comissário? É, mas, e seguro existe? Eu nem sabia. É só de migrar, comissário. Podemos? Podemos, sim. Comissário Pombinha? Sim, título é absoluto. Mande o meliante e botar a cara aí pela rede. Isso, é, sim, 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 título, assim, só o estante, só o estante, é. Observe que a mocinha está muito tensa, é um medo, tá entendendo se cagar, é a putaria. E aí, vagabundo, fica ali no cantinho, ó. É um momento em que a vítima fica frente a frente com o bandido. Entra aí, fica aí. Lá nos Estados Unidos tem um vidro com espelho protegido. Não faça careta não, alimento. Aqui não, ela tá lascada. Ah. De jeito que no Brasil, o bandido não fica preso mais que seis anos, ela tá lascada. Sim, minha senhora. Esse aí são os três suspeitos. Olhe bem. Diga qual foi que lhe roubou. Deixa eu ver, eu, eu acho que foi o da direita. Da direita. Não, não, não foi, 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 foi o do meio. Do meio, do meio. O, 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 será que foi o da ponta esquerda? O lascou foi dentro. O da esquerda tá mais músculo. O seu delegado, eu tô na dúvida. Desse jeito fica difícil, rapaz. Seu delegado, na hora tava muito escuro, sabe? Não deu pra ver direito o rosto dele, não, não deu. Mas não tinha nada que desse assim, parcial identificado, agora, nesse momento. Gente, tinha sim, tinha. Eu me lembro que ele tava com dor de barriga e ficava peidando direto. O lascou foi tudo. O lascou mais difícil, não foi como o Sara. Isso mesmo, titular, isso. Quer dizer que o bandido, além de bandido, é rapidão. Isso mesmo. Então só tem um jeito. A senhora vai ter que identificar através do cheiro. Do cheiro? Isso mesmo. É a única forma da gente saber quem foi que ele atacou. E é pro bem da sociedade. Bem? Sendo assim, tudo bem. Vamos lá, meliante número um. Solte um pum. Tá bom, agora mesmo. Eita! E aí, foi esse? Não. Não, não, seu delegado, não foi esse, não. Meliante número dois. Certo. É a sua vez. Capricha, hein? Fecha comigo. E aí, foi esse? Também não. Tá muito fraquinho. Então, por eliminação, é o derradeiro. Mas mesmo assim, questão de justiça, dos direitos humanos, vamos conferir. Abarca! Ah, mas logo agora? Tá bom, vamos. Respire fundo, traga, segura, pra não ter dúvida. É ele. Ele sim, seu delegado, foi esse mesmo. Eu tenho certeza. Mesmo se não for, seria preso do mesmo jeito. Eu nunca vi um filho de um agapapê da tampouca. Rapaz, comeu, foi o louvor, foi? Rapaz, como sabe? E comer da alma desse animal? Leva ele pro calabouço. Solte os outros dois e mande tomar um banho. Ixi, aí tem que jogar ele no mato, peça mais não. Então tá aí, negado, a nova técnica de identificar bandido Inventado aqui pelo delegado e o comissário Pombinha. Eu não vou falar mais nada, que eu tô aqui sem fogo. Luiz Aguiar, e aí, eu vou é pra assembleia. Aí é, que não dá pra mim não, eu vou é pra assembleia. É, é, putarinho. Então vai ganhar lá no gabinete pra mim? É, rapaz. E aí, eu vou falar mais nada, que eu tô aqui sem fogo.